Luta aqui, pra pincel, pra dançar, pra tremer Luta aqui, pra pincel, pra dançar, pra mexer Abafengue! Coisa ué! 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 Coisa u O p pisque era carinhoso o p boileda o pidet o paidido Tá bem o pidido O Brasil! Perda! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.